Música Então eu estava esperando que viesse antes, eu estava somente esperando uma ligação para poder vir e dar continuidade no trabalho. Então eu acho que deu tudo certo, graças a Deus. E eu continuei trabalhando para, como eu falei, chegar aqui bem. Eles não me passaram nada, eu não fiz nada daquilo que eles me passaram, como até o Melo falou, ele não tinha certeza da minha permanência. Mas eu procurei sozinho, tentar manter meu nível físico bem e procurei pessoas que conhecessem a eles também. Então houve uma interação aí, eu continuei treinando e isso foi sendo passado para eles também. Eu deixei bem claro que a intenção maior era ficar no Grêmio, eu queria ficar no Grêmio, pelo carinho que a torcida teve comigo. Primeiramente, me recebeu muito bem, foi um ano maravilhoso para mim, especialmente, foi o melhor ano da minha carreira. E depois de tudo, eu não poderia me permitir olhar para o outro lado, a não ser o Grêmio. Olha, eu estou muito feliz com essa chegada ao Grêmio, venho esperando esse momento já há um tempo, essa negociação vem se estendendo há um tempo, estava bem ansioso e graças a Deus ocorreu tudo bem. Não posso deixar de agradecer ao Figueirense pelos seis anos que eu fiquei lá, foram momentos muito bons, mas agora minha cabeça é toda no Grêmio. O que eu posso falar de mim é, sou um meio atacante, canhoto, de velocidade, jogo tanto pelas beiradas de campo, como um meio de ligação, posso fazer um segundo atacante também. Como falei, velocidade, técnica, acho que essas são as minhas características. Tchau, tchau.